É pessoal, a paisagem começou a mudar, agora não se vê mais o mar, só fazendas. É pessoal, a paisagem mudou, nós estamos mudando também, vamos para outra praia, saímos lá da Guarita. Nós vamos seguir 50 km rumo ao sul até Arroio do Sal, se eu não me engano, acho que é isso. Salve, salve, aventureiros do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, Travelando no Mundo. Eu sou o Bruno, essa aqui é minha casa, eu estou cozinhando ali. Minha casa chama Maria Olívia e é uma Kombi, galera, já pensou, eu moro numa Kombi. A vantagem de morar numa Kombi é que cada dia tu está num lugar, então olha aí, hoje nós estamos em Arroio do Sal, pessoal. Arroio do Sal é a última cidade que a gente vai ficar no litoral do Brasil antes de subir em direção a Porto Alegre. A gente já sabe que vai passar frio aí no inverno, pessoal, então se preparem aí. Coloquem seus casacos, não esquece de deixar o like e vai acompanhando essa aventura. Pô, nada melhor que um almoção aí, ó, de frente ao mar, galera. Uh, estamos bem, hein? Vamos deixar a Maria Olívia ali atrás e vamos fazer uma caminhada aqui nessa praia. Au, au, caraca, bicho. Tropecei numa pedra aí, pessoal. Fazer ranquear o tampão do dedo agora. Olha aí, galera. Isso aqui é praia dos gaúchos, ó. Pô, animal, hein? Eu não sei se é impressão minha ou o quê, mas aqui no Rio Grande do Sul o mar é brabão, pessoal. Olha só o tanto de onda. É diferente lá de Santa Catarina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau É, pessoal, o tempo virou, aqui também Rapaz, o que vai dar isso aí? Bom, pessoal, amanheceu, o mar tá brabão É, pessoal, com chuva assim, o mar brabão, muito vento, não tem bem o que fazer Então, eu acho que nós vamos seguir um pouco mais ao sul Vamos descer, pô, vamos aí curtir esse litoral gaúcho, frio É, chegou a hora de fazer um suco com aquele mamão monstro E tem banana aí também, pessoal Pra quem não sabe, eu tenho um liquidificador na Maria Olívia E esse liquidificador é 220 Eu uso esse liquidificador ligado no meu inversor E ele é ligado na placa solar também, pessoal, nas baterias Ou seja, é um liquidificador sustentável E aí E aí Vamos lá. Bom, aventureiros, é o seguinte, eu acordei hoje cedo aqui nesse lugar que eu acho que é Curumim, é um pouco abaixo de Arroio do Sal, eu vim em busca de uma torneira, ali naquele poste tem uma torneira. Eu vim ontem em busca dessa torneira aí, meu, só que tá sem água, o pessoal do condomínio aí fecha o registro, então sem banho e sem água na Kombi. Pelo menos é de pertinho o mar aí, mesmo com chuva eu tive dois dias agradáveis. Agora eu vou capar o gato daqui, nós vamos passar no mercado e vamos descer um pouco mais aí o litoral gaúcho, vamos ver o que nos espera aí pra baixo aí pessoal. Oi, eu tô aqui no mercado e a carne tá tão cara que eles não colocam nem o preço mais na carne pessoal, agora o preço é aqui ó, se tu quiser olhar. Lá na carne mesmo ó, não tem preço nenhum, é tudo culpa do Joe Hesley cara, é culpa do Joe Hesley. Eu tô saindo aqui do mercado e até que tem uns preços bacanas aí pessoal, apesar da carne não ter preço, tem outra Kombi aqui do lado e a estátua da Liberdade lá da Havan ó. E aí pessoal, cheguei nesse lugar chamado Atlântida Sul, tem uma família aí nesse motorhome esquisidão e o marzão tá ali ó. A lua deu as caras hoje também pessoal e eu tô fazendo comida aí pra mim. Uuuu, bom dia Leandreiros. O sol tá nascendo, Maria Olivia tá aí. Olha esse busão aí pessoal, esse motorhome gigantesco. Nós estamos em Shangri-La e aqui se eu não me engano é Atlântico Sul que eles chamam. Pense no frio e no vento que tá aqui. Olha só galera, uou. Olha o Olivia ali atrás ó. Uuuu, tá frio pra p***a. Olha quem deu a cara nessa manhã gelada pessoal. Olha ele lá cara, é o sol. Uau, eu falo cara, cada dia eu me surpreendo mais com esse planetinha. Olha que coisa mais linda. Eu tenho acordado cedo pessoal, eu durmo cedo porque de noite não tem muito o que fazer na Kombi. Mas aí, eu prestigio essas coisas cara. Isso é louco. Nascer do sol é lindo demais. Uuuu, nós entramos na Freeway e Maria Olivia agora vai fugentar pela faixa da esquerda. Olha lá. Uou. Uou, adeus litoral. É galera, o litoral, a fase do litoral acabou. Oficialmente hoje, nós estamos subindo pra Porto Alegre pela Freeway. E é muito irado aqui pessoal, tem vários motorhome que cruzam por mim. Uou, eu cheguei nesse posto. É um posto do grau, tem uma rota 80 se eu não me engano. A cor do sol lá no fundão pessoal. Porto Alegre é naquele sentido. Nós fizemos a volta pra estacionar aqui. A lua também tá presente ó. E eu vou dormir por aqui essa noite pessoal, pra não chegar a noite lá em Porto Alegre. Eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar seu like, seu comentário. Compartilha com os amigos. É muito importante pra ajudar esse canal a ficar bem grandão pessoal. E a gente viajar um montão. Eu quero viajar um montão. Então vai lá, deixa seu like. Se você puder também, apoia essa aventura pelo Apoia-se, pelo PicPay. Tamo junto, tchau!